Grande, bicho grande, grande, xiii, abrigada, xiii Amém Vamos lá. Bom, gente, um bom dia aí para vocês todos, né? Vocês já viram esse pedaço aí nós andando, nós acho que já estamos imaginando para onde é que nós vamos. Aqui, gente, ó. Estamos indo pescar aqui no açude pela primeira vez, né? Aqui diz que o açude tem muito peixe lá, é com matéria, pilápio. Inclusive, eu vou levar uma massinha aqui e vou levar uma mortandela. E eu acho que ele tem uns dentes de ar, para ver se eu pego o tilápio com a isca de ar. Muita gente pedindo, mas eu... Volta aí de novo para botar uma isca de ar para ver se eu pego os tilápios. E lá, gente, tem com matéria grande. E açude tem bem pouquinho água. Pode ser que nós pegue também com matéria, com a massinha. Vamos chegar lá no açude. Estamos chegando lá. E aí, gente, tem que ir embora. A gente tá ligando. Opa. É não. É pra mim. Bom, gente, aí tal açudinha tem muita água, viu? Então, disse que aqui é peixe demais. Gente, aqui não é pescado, nós estamos pescando ele pela primeira vez, né? Não é pescado esse açudo aqui, mas se nós pegar, vamos comer, então pede ruar bem aí dentro da mata, a gente vai caçar um teste aí, se nós pegar aí, eu acho que eu vou pescar lá no pé da parede, daquele lado de lá, que é melhor, né? Esse eu pesco daquele lado de lá. Agora vamos ajeitar aqui, encostar as coisas aí na sombra e mandar brasa. Bom, gente, vou começar usando a mortandela. Um anzolzinho que eu estou usando, é um anzolzinho para pegar piaba, mas pega aqui lá também, viu? A gente vai ver se nós pegamos aí alguma coisa. Eita! 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 Bomzinho, né? Bomzinho, né? É! Não é tão grande, mas já dá, né? Não é tão grande, mas ele batendo. Pegou o carro na rede aqui é peixe. O que nós pegar, nós leva, né? Uhum. Aqui é que se nós pegar os maiores, a gente solta esses daqui. Bomzinho é bonzinho, eu vou ficar com ele mesmo. Eu vou ir trocar de anzol, eu vou ficar com ele mesmo. Então, alguém aqui, está o peixe aqui dentro. Eita! Eita! Mais um! Mais um! Outro bonzinho, né? É! Por que não vai levar eles, não? Se a gente continuar assim, a gente vai soltar no final. Só mesmo para mostrar para vocês. Aqui! Um, dois, ó. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Uhum! Já bebendo, manda outro lado! Uhum! Uhum! Oh! Esse é o pioto! Mais um! É um puxado desse tamanho. Um puxado desse tamanho. Um puxado desse tamanho. Tirou! Eita. Lopo! Resolva! Resolva! Arraba-lho, não? Dá. Estou botando ela graúda, pode ser que saia uns grandes, porque aqui tem que ir lá para o grande. O rapaz disse, olha, tu nunca foi pescado lá de anzol não. Está sendo pescada pela primeira vez. Uma hora para a outra vai sair o grande. Tem piscina, tem o grande. Estou botado mais sete aí. Porra diz assim, onde tem um piscina, tem o grande. Os piscina aqui é da produção dos grandes, né? É. Eita. Puxa. Olha o tamanho já, olha. Tem que ir para ir embora. Pegou lá dentro aqui, né? Pegou dentro da boca aqui. É. Pegou lá dentro. Tira agora. Tira o trabalho. Engoliu o anzol todinho, foi lá dentro da boca, gente. Olha o alicate. Será que eu estou achando o alicate, hein? Não sei. Olha o alicate. Olha o alicate. Deixa eu ver o que tem, hein? E agora, vou achar o alicate aqui dentro. Pegou? Olha o alicate. Olha o alicate aqui. O alicate está lá no tronco. Vamos tirar aí. Olha, o alicate do rabo vermelho, cresce muito esse alicate. o agarzinho está saindo, na hora para nós puxa um grandão aí, vou usar a massinha também, às vezes eu pego um grandão, a massinha tanto pega tilapes, isso aqui tem que matar, se tiver que matar, com a massinha nós pega, porque com certeza o peixe está morrendo de fome, eu estou usando as iscas grandes, porque tem muito tilapes novos e ele fica comendo a isca que não é miudinha, então eu estou colocando a grana, porque enquanto eu rompe os canos, o grana chega a bairro, para lá dentro, está com o urubu, na hora da cidade e o cheio. Puxa. Olha como é esse, o peixe é maior, o peixe é maior, está que nem aquele açude nosso lá debaixo, É. Ah, agora está em ferro, tem que botar o alicate no bolso, ah meu Deus do céu, tem que estar o alicate desse, ah Gisela, o alicate está na tua bolsa, não está? Está. Está me derrindo? Está me derrindo? Meu Deus do céu, eu estou esquecido, ah Gisela, por isso que eu estava caçando um alicate, e não estava achando, Gisela com um alicate na bolsa dela, eita, quase não tiro. Olha, os bichos engolam quase todos, beleza, engolam quase todos, e lá que ela pulou lá de fora, e ela rindo no rio, ah. Ah meu Deus, olha, e lá que pulou lá de fora, e ela rindo no rio, Gisela. Olha aí já o tanto, olha. Agora para os caras, eu pilar com esse aqui, gente, está bom, porque eu acho que eu vou levar para botar no meu tanto. É. Aí, Gisela com um alicate aí, levou para fazer aquele vídeo de ontem. Se ele não tem pedido amanhã, eu devo ver não. É, mas eu fiz com esse filho, ela levou para fazer aquele vídeo aqui, as traíras não fez, é? Das boias. E aí, eu já disse, ela tem que ir para o alicate. Só para enxergar o meu pela internet. Vamos lá. Vamos botar mais, vamos ver agora. Eita. Eita. Olha, Gisela, a carreira ali, olha. Eita. Isso é uma força, Gisela, isso é danada. Isso é uma força do tanto para o grande. A gente disse, olha, pular aqui pequeno, mas isso aqui, Gisela, para quem está acabado, quem quer pescar, olha. Não é brigado. Eu mesmo, como eu nasci, me criei pescando. Desse tamanho, mas vai dar uma furada já. Furada de jeito grande. E aí, onde ele passou, está vendo lá daqui? Onde ele passou rasgando a gente, olha. Aí assim, quem é pescador, eu mesmo nasci, me criei pescando. O cara quer saber de pegar. Eu sei que tem que pegar o peixão grande, mas o peixe pequeno também, a emoção é boa também. E aí, olha, o mastelo é que está. O pedaço maior, gente, pode ser que venha o maior, né? Uhum. Esse anzolzinho está sendo bom. Esse anzolzinho, ele é de piaba, mas para tilapes, parece que o tilapes não vê ele. Engolinho todo, bom jeito. Eita! a gente vai botar mais de 1 ou 3 iscas estou contando de levar esse peixe vou botar lá no meu tanque porque quase tudo que eu peguei aqui é tilapia do rabo vermelho ele cresce muito vou botar mais 4 ou 5 iscas aqui e não parar a pescaria eu acho que nós não vamos fazer reflito não não vamos levar para casa para nós botar no tanque misturar com os outros que tem lá eita eita isso aqui pegou a reflição vamos ver vamos ver a gente deu para pegar um grande mas até agora não saiu um grande ainda mas enquanto a gente estiver pescando a esperança é de uma hora para a outra puxar um grande uma hora para a outra puxa um grande uma hora para a outra puxa um grande uma hora para a outra puxa um grande aqui também estou na esperança vai ser uma hora para a outra puxa um grande É porque parece que tem muito pilaque, no que tem muito pilaque, aí primeiro cai logo aos pequenos. Eu estou achando também, Paulinho, Paulinho de Sérgio, com certeza o caminho lá no meio, o caba pega mais. A gente entra ali, não sei naquela pedra daquela parede. E aí eu vou entrar mais ali, já entrei com água, já vim ver, a não ser caber mais fundo. Ali no pé, ali gente, tem gancho de mar, tem uma coivada bem ali, assim. Vamos botar mais umas 4 ou 5 isquias, vamos ver o que vai dar. Puxa! Puxa do branco, olha. Olha, está começando a sair bom. Ela vai pegando dois bons ali, né gente? Ela pegou dois grandes já ali. Olha, está dando bom, então o tamanho aí. A gente vai pegar um pãozinho já, viu? Sim. Na hora que nós for comer, eu vou trocar essa, colocar mais água nesse tamborzinho. Uhum. Tem que levar esse tamborzinho? Porque nós vamos levar esse peixe, que é do pilaque crescedor. Olha o tanto já aqui do pilaque que nós pegamos. Sim. Olha aí. Olha aí. Olha aí, ó. Olha o pãozinho lá que nós já pegamos. Empiei aí. O pão está meio, né? É, o importante é pescar, né? Olha, ela pegou um lado. Olha. Vem. Hum. Pegou meio. Olha aí. Olha. Olha lá no tanque, velho. Tem uns grandes. Esse aqui é grande. Grande assim, né? Vem que é dos outros, né? Vamos botar alguém aqui, ó. Vamos levar eles para casa, gente. Vamos botar lá no tanque. Tem muito peixe lá, mas vamos botar porque... Pode de uma hora para a outra. A gente resolveu tirar. Já tem uns lá que... Ah, pelou um aí, ó. Opa, peixe brabo. Tem uns lá, gente, que a gente está... Está fazendo para nem tirar já. Eu olhei, está rolando dois de manhãzinhos. Eles bebendo. Estou dito mais às vezes, mas bebendo. Não por causa de oxigeno, não. Porque o peixe sempre... Porque ele está bebendo sempre. Ele tinha uns raros com uma bocôna grande assim. Acho que já tem que dar meio quilo. Aí, por um ano. Está muito água. Está rigoríssima. Vamos levar esse daqui que nós estamos retirando lá. Quando ele está dando meio quilo, a gente vai tirar eles. E vamos botando pequeno para nunca faltar o peixe no tanque, né? Uhum. Eita! Vem um grandinho, né? Eu estou com a esperança de pegar um grande, porque... Eu sei que... Outra região só tem pequeno aí, mas tem grande. Gisele vai pegando dois grandes, né? E... Eu uma hora vou pegar também. Eu estou continuando. Porque a minha esperança é de um dia pegar um. Não é? Uma hora. Uma hora pegar um de novo também, né? Então... Uhum. Da hora para a outra a gente... Pegar um grande aí. É assim. Se nós pegar um grande, nós vamos comer frito. Né? Uhum. Um cação pé de roa aí dentro dessa mata. Lembrando para vocês, gente. Que essa aqui é a primeira vez que nós estamos pescando nesse açude. É. Nós não pesquemos nenhuma vez, não. Eu estou falando para um rapaz que é dono disso aqui. Ele disse. Ele pode pescar lá. Ele deu autorização para mim e disse. Ele pode pescar lá à vontade. Nós nunca pesquemos. É a primeira vez que nós estamos pescando nesse açude. Então, vamos... É... Falando tarde. Nós vamos ver mais vezes, né? Porque sempre é a primeira vez. É. Mas pega um grande. Uma hora para a outra vai sair um grande. Eita. Grande. Agora vem. Bicho grande. 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 Xiii. Abrigada. Xiii. Agora tem bufeta. Vai quebrar a roa. Sim. Quer quebrar? Xiii. Que lápis. Que tamanho? E a vara como é que fica? Ah, maravilha, olha. Hum. Ficou de bola mesmo, olha. Ficou grande, viu? Que coisa bacana. Hum. E pia por onde pegou o anzol? Ah, na hora que eu puxei ele entrou debaixo do queimbo. Ah, gente. Um anzolzinho de piaba é de não acreditar. Pia aí. Sim. Pia a cabeça dele. Parece a cabeça do papagaio. Pia ainda entrou esse anzol, olha. Eu acho que os pequenos estavam comendo ele a bucanha e o anzol foi por aqui. Hum. Xiii, mano. É grande. É isso aí. Tem que tirar com o alicate. O alicate, hein? Ah, tá aqui. Ah, ele já pegou desse tamanho, vai, Zé? Já pegou desse tamanho. Ah, já pegou desse tamanho. Mas, pai, interessante é esse anzol ter entrado aqui debaixo do queixo, então. Viu, pai? Hein? Perdeu um grande agora. Perdeu um grande aí? Grande. Mais um, um, um. Ai, gente. Tirei. Tirei bem facinho, hein? Embaixo do queixo. Mas, qual é que é esse anzol? Pia aí, gente? O tamanhozinho do anzol. Anzol de piaba. Eu ia botar um anzol grande. Mas, eu digo, eu vou ficar com esse mesmo. Porque esses anzolzinhos de piaba também dá mais para pegar tilapas. Mas, é bom, viu? Hum. Interessante essa cabeça dele. É redonda, né? É, a cabecinha redonda. Pia aí. Hum. Que interessante, viu? Pia aí. É, viu tu, Felipe? Ai, ai, ai. Aí, gente. Faz como é, Gisela. Eu já estava com vontade de parar. Mas, eu vou botar mais de um zizque, viu? Já tinha dito lá. Não, vou parar lá. Não dá, não. Mas, Gisela vai pegando. Deu os dois é três grandão, né, gente? Não, pegando dois. Vai ir perdendo esses pontos. Não, que era grande. Perdeu agora. Eu vou trocar de anzol não. Fica com esse mesmo. Não se mexe em tímido que está ganhando. Aí, tem a seis. Pegou debaixo do queixo. Entrou debaixo do queixo dele. Acho que foi na terra do pai dele. Eu acho que foi. Deu o soco. Vamos botar lá risco. Vamos mandar brasa. Eita. Pronto, gente. Deu essa saideira. A gente já pegou bastante. Pronto. Como eu falei para vocês. Hoje a gente não vai fazer o frito, não, gente. Hoje a gente vai terminar em casa. Mandando um abraço aí para todo mundo. Que é o vídeo que eu fiz ontem. Olha, bonzinho. Esses tilapinhos do rabo rosa assim, gente, ó. Eles são bons demais para crescer. Então, como eu falei, lá no meu tanque já tem pilaco umas 500 gramas. Então, tem um grandão aqui dentro. Vocês viram, né? Tem muito pilaco. A gente não sabe nem dizer. Olha o tamanho de bichão aí, ó. A gente não sabe nem dizer o tanto de pilaco que tem aqui que nós pegamos. Foi uma das maiores pescadas de tilapos que nós já pegamos. E aí? Não é tudo que nós... Ó. Tem os pequenos também, que a Alejandro não botou filmando esses pequenos não, gente. Aí cortamos... Gente, a gente não encerrou o vídeo lá, gente. O celular deu um aquecimento de bateria, né? Como nós já estávamos em ponto. E aí a Alejandro disse, rapaz, o celular desligou. Não tem mais condições de nós encerrar o vídeo aqui, não. Mas foi uma bela pegada, gente. Eu fui contar depois. Contei mais de trinta tilapos. Trinta e dois tilapos. Foi, Alejandro? Trinta e dois tilapos. Tudo tilapinho quase um pau. Então, né? A gente não encerrou o vídeo lá. Por isso que eu sei que a gente já encerrou o vídeo. Mas foi porque nós estávamos filmando no meio do sol. E esse celular é danado. Porque quando está filmando no meio do sol, ele dá aquecimento de bateria e desligar. Bom, aí agora a gente vai mandar os abraços, né? A gente não fez o filtro também. Não ia dar porque o celular... Quando chegou em casa foi que ele foi funcionar. Passou mais de trinta minutos sem funcionar. E aí a gente vai mandar os abraços agora. E aí eu vou mandando logo para Valdery, táxi aqui do Icó. E Leonardo e Vitória, né? Leonardo e Vitória que veio com ele. Lá do Icó também. Que veio no dia que eles vieram para Juazeiro e passaram aqui em casa. Então, um forte abraço aí para vocês. É o pessoal do Japão. Como é o nome dele? É Celso. Celso e Cráudia do Japão, né? É do Japão que está curtindo nossos vídeos todo dia. Dizem que ficaram muito alegres quando viram o nome deles lá. Então, um forte abraço aí para Celso e Cráudia aí do Japão. Para Luiz Carlos e Sibela aqui do Juazeiro do Norte, né? Para Jorge Sonha. Sim, Jorge Sonha também. É. Vou mandar também aí para Luciano, Ana Maria e Luca. Eu acho que eles estão assistindo. Diga aí, se eles estiverem assistindo, eles comentam. Porque está com muito tempo que eles fizeram comentário e a gente acha que não está mais no canal, né? A José Lopes e Sônia também, né? Exatamente, é. A Ana Bezerra, a Maria Cinco, a Fátima Alves, né? É. Lucian Mota, né? Também sempre está curtindo. Ana Nova, né? É, a Cláudia também, né? Aqui do... De Cajazeiro, né? É. Como falou, né? Com o nome dela, Cláudia, eu queria... Ah, esqueci o nome. Vai lá, pode continuar. Se a gente lembrar, depois a gente manda. É assim. Quando a gente esquece aí, pronto. Tenta lembrar aí é que se complica. Mas pode mandar lá. Caíque Oliveira, de Moraora, em Piauí. Leide, o padrasto Marivaldo, de Piranji, em São Paulo. Cláudia e Edinaldo Itabuna, em Bahia. Para todos, de São Paulo, no capital. Sidney e Maria de Guairaça, no Paraná. Edson Soares, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Elton, de Bragança, no Pará. Tei e Família, de Belo Horizonte. Val, de Palmeiras dos Sinos. Alagoas, Canal de Vista, no Nordeste. Cleferson Araras, de São Paulo. Vinícius, de Passos, em Minas Gerais. Jailton, de Budazate, de São Paulo. Adriano Paiva, de Canidense Ará. Irânil, de França, de Souza, Paraíba. Cosme e Thaís. Sebastião Luiz, de Jardim, em Serac. Filipe Calasso, de Brasília. Expedite e a esposa de Adjane. Edjalma Buraé, de Minas Gerais. Leila e o filho Luiz e Ian, de Barauna, no Rio Grande do Norte. Sidney e Helena, de Jusimeira, no Mato Grosso. Paulo e Cleide, senhor do Bonfim, Bahia. Severino e Antônia e a esposa Maria, de São Vicente, São Paulo. Professor Edson, de Boa Vista, em Roraima. João, João, de Brasília. Itamar e a filha Yasmin. Gabriel Rodrigues, de Itapecuru, Mirim, Maranhão. Araldo, da Bahia. Laércio Moura. Gracina Ferreira, de São João, do Oriente. E Haroldo e a filha Evelyn. Lembrando mais de alguém? Tatiana de Souza. Tatiana de Souza. Tatiana de Souza, que é essa que eu ia te falar. E na hora eu esqueci, hein? A Jelma ficou tentando lembrar aqui. Tatiana de Souza, aqui de Paraíba, né? Não sei se é uma pessoa. É aqui perto de nós, né? Pois é. E para todos vocês que estiver curtindo esse vídeo aí, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo.